Quero salientar que, uma vez tendo recebido a proposição do senador Mendes Tame, solicitei o parecer da Receita Federal, do Ministério da Fazenda, e a Secretaria da Receita Federal observou que havia alguns pontos que precisariam ser melhor aperfeiçoados para que pudesse ser levada em consideração aquela proposta. E, felizmente, recebi e agradeço a contribuição da Secretaria da Receita Federal, que colocou diversas sugestões que eu, então, acatei na íntegra. Para justificar a sua iniciativa, o deputado Mendes Tame argumenta que a multiplicação do fluxo de comércio exterior não comporta lacunas institucionais, não só para preservar a qualidade dos produtos, mas também para evitar uma concorrência predatória e selvagem decorrente da invasão de mercadorias sem os padrões técnicos minimamente aceitáveis. Ademais, segundo ele, se especificações técnicas de qualidade e segurança são exigidas de produção nacional, não há qualquer razão para não se exigir que a produção importada também a elas se sujeite. No que concerne ao mérito, julgamos pertinente e oportuna a proposição. De fato, não há justificativa para não submeter os produtos importados às mesmas exigências de licenciamento a que se sujeita os produtos fabricados no Brasil. O projeto, ao corrigir essa distorção, visa proteger o consumidor, evitando que mercadorias inadequadas para o consumo cheguem às prateleiras do varejo. Além disso, impede que empresas nacionais sofram concorrência predatória de produtos estrangeiros que, por não terem que observar as mesmas regras e requisitos de qualidade e segurança, podem ser colocados no mercado brasileiro a custo.